O De Cara com o Crack vem mais uma vez no PSG e hoje vamos bater um papo com o Igor Pires, diretor técnico do PSG Academy Brasil. Igor, seja bem-vindo ao programa De Cara com o Crack. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer em estar aqui. Gostaríamos de saber um pouco sobre a metodologia de trabalho do PSG Academy que vocês vêm desenvolvendo no Brasil. A metodologia da Academy do Paris Saint-Germain é exatamente a mesma metodologia que é utilizada na base e até mesmo no clube profissional do clube francês. A gente recebe treinamento de Paris, vem também sempre um diretor técnico mundial pra fazer essa reciclagem, passar toda a metodologia pra gente. Eu vou a Paris também receber treinamento do Paris Saint-Germain pra garantir que essa mesma metodologia que é utilizada lá na França seja aplicada pros meninos aqui na Academia e no Brasil. Dessa forma poderemos garantir que logo logo teremos brasileiros no PSG? A ideia é essa, né? Sempre bom. Nosso grupo interno é sempre muito bom. O Paris Saint-Germain e o Brasil sempre tiveram uma relação muito próxima com os vários jogadores passando pelo time francês, como o Raí, o Ronaldinho Gaúcho, o agora o Neymar, o Thiago Silva, enfim. Eles gostam muito do nosso estilo de jogo aqui no PSG. Qual a importância que tem a Academy hoje pra essa garotada? O que eles podem esperar? A Academy, né, do jeito que ela vem estruturada aqui no Brasil, a PSG Academy no Brasil, ela vem pra preencher uma lacuna que existe de formação do jogador entre 5 e 12, 13 anos, que é a idade que ele vem adentrar no clube, fazer uma peneira, tentar uma oportunidade no clube profissional. Então ele vem pra subir essa necessidade de uma formação um pouco mais completa e embasada nos fundamentos técnicos do futebol pra que ele chegue mais preparado nesses momentos de seleção. Muito bacana. Sobre que tem sido tão bem aceito isso que vocês estão com um projeto novo aí, tem surpresa chegando aí aqui pra Bahia? Já pode falar um pouquinho ou realmente é surpresa? Não, não é surpresa, as coisas ainda estão em fase de acertos, né, contratos, enfim, mas a previsão é que a unidade Vila seja realocada pra um novo local, uma estrutura super maneira, com 4 campos de futebol, maior do que vocês têm aqui agora, e que tenhamos também uma unidade em Salvador, mais localizada, mais que o centro de Salvador, fora os outros projetos que a gente tem pra Academy, que só vai melhorar o nosso produto e toda essa estrutura que a gente tem aqui pra vocês. Igor, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo à nossa Bahia. Obrigado.